Bom dia Brasil, bom dia filho, bom dia pessoal, bem vindos ao canal novamente Hoje a receitinha está top das galáxias, eu vou fazer uma batatinha do tipo bolinha ou tipo de casamento, que é aquelas pequenininhas, mas você pode fazer com a batata que você tiver aí e junto vai o molho de alho que nós vamos explicar no final, né filho, como faz Isso aí pessoal, fica até o final, porque a gente sempre dá uma dica bem no final do vídeo e vocês acabam perdendo por sair na metade aí E esse molho que eu vou passar para passar as batatinhas é delicioso, fácil de fazer E como que eu vou começar? Pedindo a vinheta Eu vou utilizar aproximadamente um quilo dessa batatinha Lava bem, eu lavei até com buchinho de detergente, sequei por quê? Porque ela é feita com casca Água fervendo, coloco as batatinhas Vou até jogar, olha que delícia E vou colocar o quê? Depois que a água está fervendo, eu vou colocar uma porção generosa de sal, quero bem salgado Vou deixar cozinhando por aproximadamente 10 minutos Se você não está inscrito, se inscreve e já faz junto comigo Não esquece, se inscreve, ativa a notificação, liga o sininho E deixa o like para a gente pessoal, o like é muito importante e não custa nada Vocês já estão no vídeo, é só apertar o botãozinho aí Mesmo que você não gostar, você dá like, não importa Olha os dedinhos, olha os dedinhos nervosos já dando like aqui para a gente Ela ficou 15 minutos no fogão, uma batatinha dura Hoje eu coloquei aqui na peneira, eu vou esperar ela esfriar um pouco Para dar continuidade na nossa receita Bastante cuidado para não se queimar Todas as batatinhas eu cortei ao meio Ainda está meio quentinha, mas eu já fui adiantando Agora eu vou pegar uma forma, peguei essa aqui de bolo Vou colocar manteiga, que eu derreti no micro-ondas Uma colher bem cheia Vou colocar aqui e vou deixar um pouquinho Ó, manteiga espalhada, sal, um pouco de sal, um pouco de páprica picante Gente, páprica picante nada mais é do que pimentão assado E moído E moído, isso Às vezes vai pimenta vermelha também, mas depende da páprica de onde você pega aí pessoal Ó, orégano Timituri Bem generoso Mexe tudo O que que eu vou colocar aqui? Um pacotinho de queijo ralado E vou deixar um pouquinho para o final Um pouquinho, deixa eu ver Aqui já deu, vou deixar um pouquinho para o final Mexe grosso, pera menos Vou colocar as batatinhas viradas para baixo Já liguei meu forno O forno já está pré-aquecido a 180 graus Ela fica mais ou menos uns 20 minutos Aquele restinho de manteiga que eu falei para vocês deixar A gente vai pincelar nas fofinhas Mas aí você faz a quantidade que você acha Se você acha que um quilo é muito, diminui E o que que eu vou fazer ainda? Lembra do queijinho que eu falei para deixar um pouquinho? E agora a gente vai fazer o molho de alho Para passar suas delícias aqui Vou levá-las para o forno E vou fazer o molhinho de alho Eu estou utilizando um copo de requeijão De requeijão, desculpe Um copo de iogurte natural Estou colocando aproximadamente É a gosto também Eu estou colocando 8 dentes de alho 4 colheres de sopa de maionese Uma Duas Três Quatro Mas aí você vai controlando na sua casa Vou colocar cheiro verde Porque eu gosto Também é a gosto Uma pitada de sal Mas depois eu vou Controlar o sal ainda E vamos dar uma batida Até incorporar Ficou Ficou verdinho Meu, bem verdinho Porque eu coloquei bastante salsinha Porque a gente gosta aqui em casa Cheiro verde Finalizo o colo Virando elas todas para cima Olha a crostinha de Parmesão que fica E vou finalizar com cheiro verde Para dar aquele toque bem colorido E agora é o que? Passar no nosso molhinho de alho E Papo a dentro Deixa eu ver se dá para comer Vou experimentar Olha Passei aqui, ó Hum Pensando uma delícia Delicioso E esse molhinho Você pode usar em cima de um bife De uma salada, né filho? É, o molho de alho Combina com um monte de coisa Não tem limites De onde você pode usar ele Beijo e abraço para todos Olha os likes lá Olha os dedinhos Olha os meus dedinhos Dando like lá Para ajudar a gente, tá? Beijo e abraço Beijo e abraço Beijo e abraço Beijo e abraço